E aí você, para fazer o teste da USESP, estudava horas e horas, como foi esse preparo aí? Eu estudei muito, o concurso da USESP na época era muito árduo, ele é até hoje, é um concurso que abrange muita coisa, então eu tive que tocar o concerto de Mozart, eu tive que tocar um capricho de Paganini, tive que tocar o primeiro movimento do concerto de Brahms também, que eu repitei lá, e excertos de orquestra, tanto de tutti como de spalla, porque eu estava pleiteando uma vaga de assistente, uma vaga de concertino, então para isso eu tinha que tocar os solos de spalla também, então era muita coisa, muitos excertos, e tinha que tocar um capricho de Paganini, também que não era nada fácil, um concerto de Mozart mesmo ainda, ou um concerto de Brahms. Eu estava na ponta do dedo. Mais ou menos, mais ou menos, eu estava estudando, mas... Você passou com quantos anos lá? Em que ano que foi? Em 2006.